Olá, bom dia! Meu nome é Adriano Marcucho, eu sou arquiteto, sou designer e basicamente eu moro longe, moro longe do meu trabalho. Esse é um mapa estendido da sede do Recife, aqui pega ainda Jaboatão, Camarazib e um pouquinho violina, mas o Recife está basicamente aí. Aqui está a minha casa e o meu trabalho é aí, a bronca é essa. Eu tenho basicamente dois caminhos para fazer, um é esse que vocês estão vendo, eu vou pela praia, depois pego a gamenon, vou lá por dentro e eu chego. O outro é esse, que é um caminho que eu vou por trás, chego até a tocar na BR, pego voltando e também chego no meu trabalho. Esse trajeto demora mais ou menos 50 minutos, se não tiver trânsito, aí se tiver trânsito que é o limite, pode demorar duas horas. São vinte e dois quilômetros e eu tenho muito tempo para pensar dentro do carro. Eu, por ser arquiteto e ser designer, eu sempre sou contratado para fazer mapas. As pessoas me contratam para fazer mapas. Não mapas como esse, como esse aqui. Esse é um mapa do Recife Antigo e, para quem não se achou, a gente está aqui, ó. Eu estava com um trabalho que era, sem fazer um mapa assim, só que era do Recife Tudo. E, com todas as atrações turísticas, eu tinha acabado de chegar e eu estava estressado porque eram duas horas de trânsito e aí eu falei, quer saber, eu vou riscar o que eu consideraria um mapa do metrô ideal, para mim. Para mim não, né? Para toda a cidade. Eu comecei colocando as vinhas existentes, né? E aí eu fui colocando outras vinhas. Mas não foi uma coisa aleatória, não. Eu fiz uma coisa coerente. Eu procurei colocar as minhas nos grandes leitos das vias da cidade. Tentei ser o mais coerente possível. Fiz essa linha passando pela Zona Sul, subi e depois ia lá para Olinda. Essa outra linha que apareceu é uma linha que pega pela Zona Norte e por bairros muito cheios de gente, né? Muito adensado e com muito trânsito. Essa linha também vai por ali pela Zona Norte e vai sentindo Clamaradide. Essa linha azul clara que apareceu, ela ia paralela à linha de metrô que já existe. Depois pega a Jamenon e vai sentindo Olinda. Essa linha foi pensada para os estudantes, essa que apareceu lá em cima. Ela passa pela Universidade Federal e depois passa pela Rural. Essa linha aqui de baixo, ela completa a Zona Sul. Eu acho que é muito importante que toda Boa Viagem, toda essa parte, esse eixo fosse coberto porque tem muito trânsito por aí, né? Tem muito fluxo de carro. Boa Viagem é um bairro mais abensado da cidade. Muita gente vai para o centro de manhã e volta à noite. E aquela última linha, ela fecha uma grande circular e pega a BR, né? Pega um bom trecho da BR ali. Muito bem. Eu peguei isso e transformei nisso. É basicamente a mesma coisa, só que um desenho esquemático. Eu sou designer, então vocês fazem um negócio mais bonitinho. E eu peguei essa imagem e eu coloquei na internet. Eu coloquei na internet por dois motivos. Um porque, como eu falei, ficou bonitinho. E o segundo motivo é porque eu queria provocar. Eu falei, vou colocar essa imagem aqui, vamos ver o que dá, né? E provocou. Um monte de gente começou a falar disso. As pessoas usaram essa imagem como um centro de discussão a respeito do tema mobilidade urbana, metrô no Recife. E aí, muitas coisas desapareceram, né? Críticas, obviamente. Muita gente reclamando que não tinha feito a Olinda direito. A vida da Caixangá não estava legal. Muita gente simplesmente muito pessimista com relação a isso. Achava que não ia dar certo. Mas, por outro lado, muita gente elogiou. Falou bem, falou que era muito legal. Muitas pessoas falaram de diversas soluções, diversos modais que poderiam ser usados aí para resolver o problema. Outras sugestões, colocar legenda, mais estações na área que a pessoa mora e tal. E exemplos de cidades que funcionam, né? Que tem detrô funcionando muito bem, Montreal, Paris. E perguntas, obviamente. As principais eram, se é de verdade, quanto vai custar e quando fica pronto. Como as pessoas estavam levando isso muito a sério, eu me senti na obrigação de levar a sério também. Então, comecei a pesquisar. E tinha uma frase que me incomodava muito. Que era essa aqui. Voltou. Ah, não. Pulou. Recife não permite metrô subterrâneo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem é de Recife fala, Ah, metrô subterrâneo não pode. Recife não pode. Então, eu fiz uma pesquisa. Eu falei, vou começar por aqui. Aí, pesquisando, eu encontrei essa frase. A escavação de túneis em terrenos brancos, um pouco competentes, sempre construiu um grande desafio, finalmente rendido em 1825. O Mark Brunel, esse camarada, ele foi o cara que construiu um túnel por debaixo do Tâmis, em Londres, provavelmente de Cartola, em 1825, começo do século 19 ainda. Então, isso me dá uma dica, uma pista de que não era muito verdade aqui. Mas não era suficiente. Então, eu resolvi falar com quem entende do assunto. Eu fui no CBTU, Metro Rec, e lá eu peguei o meu mapinha e cheguei lá no CBTU. O CBTU é o órgão responsável pelos transportes urbanos sobre trilhos em várias cidades do país. E o Metro Rec é, especificamente, o que fala do metrô do Recife. Eu cheguei lá com o meu mapinha, meio que medo de ser esculatado. Afinal, tem esse cara com um projeto de metrô da cidade e vai chegar aqui para falar com a gente. Mas, para a minha felicidade, eu fui muito bem recebido. Eu lá conheci engenheiros, arquitetos, economistas, todos pós-graduados em trânsito urbano. E que me receberam muito bem. Eu apresentei para eles isso, esse mapa que eu vou ter mostrado para vocês, e eles me mostraram isso. Eu fiquei muito feliz de ver que era parecido. Falei, pô, tem um monte de semelhança, tem linhas idênticas, muito legal. Mas o mais legal mesmo é saber que isso não era uma provocação. Isso era um plano, um plano de expansão de verdade feito por metroviários. E agora eu tinha um canal que as pessoas estavam discutindo e eu tinha um plano de verdade. E eu falei, pô, vou colocar isso na internet também. Mas eu vou começar explicando para você, passo a passo, como é que funciona. Então, está aqui o plano. Obviamente, tem que fazer bonitinho de novo. Eu comecei e aqui tem um metrô que funciona hoje em dia. Esse é um metrô em operação na atualidade. Essa linha é uma linha que já opera também, só que ela opera a trem a diesel. E o plano de expansão é para mudar ela para VLT. VLT é um veículo leve sobre trilho. É um aparelho melhor. Ele é mais rápido, ele é mais confortável para o usuário. E, obviamente, aumentar o volume. Essa linha, essa linha também já existe. Essa linha é a linha que vai para lá, para a cidade da Copa. Ela já chega lá. Só que ela opera com trem a diesel também, de hora em hora. Então, o plano é mudar para VLT também e aumentar o número de estações conforme a demanda e aumentar a velocidade das viagens também conforme a demanda. Eu, obviamente, incluí as linhas aquaviárias. Essas linhas que estão aí, que estão marcadas com um barquinho, são todos os pontos de interligação com o metrô. Essa é a primeira linha que é de superfície. Ela cruza a cidade de superfície. E essa linha está sendo feita, só que ela está sendo feita para BRT. BRT significa Bus Rapid Transit e é, basicamente, um ônibus andando em uma via segregada. O meu problema com o BRT é porque é uma solução... Muitos técnicos falam que é uma solução para 10 anos, 15 anos e... Por que fazer uma solução para 10 anos, né? Fazer uma solução definitiva, uma solução realmente que vai durar. De qualquer forma, se esse canal segregado for feito mesmo, é possível depois botar um BRT lá. Então, é adiar a solução, mas é possível. Essa é uma linha que também é de superfície. É uma linha que seguiria pela BR. Ela seguiria pelo canal central da BR, pelo canteiro central. Então, ali tem espaço para passar um trem e indo e voltando. Então, não é que é uma obra mirabolante. Tem que colocar o trem de lá, tem que construir estação e botar um trem para andar. Basicamente é isso. Eu sei, eu sou otimista. Essa é uma linha bem controversa. A ideia é fazer essa linha elevada pela Gamenon e ela seguiria elevada até a PE15, onde ela passaria a operar mais ou menos que nem a linha da BR, pelo canteiro central. Essa linha é controversa porque agora tem um plano de construir viadutos ali na Gamenon, que eu vou até dizer já que eu sou completamente contra. Porque isso inviabiliza depois fazer uma solução melhor. Essa linha aqui que apareceu, essa verde, quem é de Recife conhece? Ela é uma linha basicamente que já existe a segunda ferrovia mais antiga do Brasil e ela está lá no chão. Então, o que você precisa fazer é adequar aquilo para operar. Ou seja, colocar a trem ali e fazer a estação. Ela vai até o porte do Bruno. Então, faria-se uma extensão dela pela superfície até o varador. Essa é a primeira linha subterrânea que está no plano. Veja como o plano já está grande e agora que apareceu uma linha subterrânea. Apareceu a outra também. As duas são subterrâneas e são linhas que vão servir para cobrir bairros muito adensados, muito cheios de bairro, muito cheios de gente, muito complicados, com trânsito já caótico. Quem é de Recife sabe que aqui é impossível andar, como em boa viagem também. Essa linha é mais uma que já existe. Essa linha hoje em dia só serve para a manutenção dos veículos. É uma linha que vai praticamente paralela à Avenida Recife, que é uma avenida super cheia de trânsito. e ela é operada para nada, para a manutenção apenas. A ideia seria estendê-la até Boa Viagem, a partir de Sancredo Neves, pelo subsolo. E, finalmente, como sonhar não custa nada, eu inseri essa linha também em comum acordo com o pessoal do Metro Rec, conversando com eles. Afinal, essa é uma hora de estudar um plano e propor ideias e sugerir. Então, a minha sugestão é essa linha por Boa Viagem pelo bairro mais adensado da cidade, com uma grande capacidade turística e com um volume que, com certeza, vai suprir qualquer tipo de custo. E aqui são todos os contatos com os terminais de ônibus e paradas de ônibus também. Obviamente, o sistema do Metro não funciona ali sozinho. Segundo um estudo que saiu do CEPLAN, daqui a dois anos vai ter um carro para cada cinco pessoas aqui em Recife. O volume de carro só aumenta e vai ter um carro para cada cinco pessoas. Dá para colocar toda a população de Recife dentro de carro e ficar todo mundo paradinho no trânsito. Então, o BRT é uma solução legal e ele vai fazer as pessoas andarem melhor de ônibus. Mas não vai tirar ninguém do seu carro. O que a gente precisa é de uma solução de sistema de trânsito ou de transporte público que deixe, que faça a pessoa deixar o carro em casa. Essa é a grande questão. Por quê? Porque ele vai saber que ele vai pegar um veículo de qualidade, ele vai chegar mais rápido no trabalho, sem estresse, com conforto, com qualidade de vida. Esse mapa, como eu falei para vocês, ele também foi colocado no Facebook. E, a partir daí, ele passou a centralizar uma discussão grande sobre mobilidade urbana, sobre metrô, enfim. E críticas, sugestões ainda são muito importantes, claro. Mas o mais importante mesmo é as pessoas saberem que isso não é uma provocação. São planos. São estudos de verdade feitos por pessoas velhas. E é um projeto. E esse projeto só vai sair do papel com muita pressão popular. Quando a gente ouve falar do TED, a gente sempre escuta muito falar de sonhos. O que a gente espera da cidade. E o que eu queria falar para vocês é que isso não se trata de um sonho. Se trata de uma necessidade. É uma necessidade e a cidade espera isso da gente e depende da gente. Muito obrigado. Obrigado.